Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. Suspenso despejo de 40 famílias de assentamento rural do Rio de Janeiro. Penhora de bem de família para ressacimento de crime exige condenação definitiva em ação penal. Você vai ver também, ministros estabelecem diretrizes para que o reconhecimento de pessoas possa ser considerado válido. Todos os reconhecimentos que forem feitos sem a observância do que determina o Código de Processo Penal serão considerados nulos. Não poderão servir como base para a condenação. E mais, cidadãos participam da segunda edição do projeto Fale com o Presidente. O STJ Notícias começa agora. Imagine ser preso e condenado por um crime que não cometeu. Ao analisar um pedido de abescorpos, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça rechaçou uma condenação baseada em reconhecimento, por foto apresentada pela polícia, que não seguiu o procedimento legal. O resultado foi uma prisão injusta. E os ministros estabeleceram, a partir daí, diretrizes para que o reconhecimento de pessoas possa ser considerado válido. Esse é o assunto da reportagem especial de hoje. A lembrança é do tempo em que Lucas Moreira ficou preso no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Ele passou mais de mil dias, ou seja, quase três anos, pagando por um crime que não cometeu. É revolta. O meu sentimento que eu tenho é revolta. Um reconhecimento errado levou o jovem de 26 anos ao banco dos réus. Lucas foi confundido com um dos rapazes que estava praticando uma série de assaltos, sequestro e tentativa de latrocínio em Ceilândia, uma das cidades mais carentes e violentas do DF. Depois que foi abordado pela polícia e trazido para a delegacia, ele entrou nessa sala com outras pessoas. Ali, do outro lado do vidro, uma das vítimas apontou o Lucas como o autor dos roubos. As outras duas pessoas colocaram, não tinha nada a ver comigo. Só eu que era um negro que estava lá. Os outros dois rapazes eram brancos. Um loiro e um baixinho, não tinha nada a ver comigo. Me colocaram, a vítima falou que foi eu e eu fiquei preso. Lucas foi condenado a 77 anos de prisão. Há cerca de dois anos, um policial civil que havia trabalhado na investigação e acreditava na inocência do jovem, procurou a Defensoria Pública do DF. Uma das vítimas, novamente ouvida em juízo, chegou a afirmar que reconheceu com apenas 20% de certeza Lucas como autor do delito. E uma outra declarou que sequer reconheceu Lucas como autor dos fatos. Lucas foi apontado como autor do delito por ser supostamente banco. Mas Lucas não é banco. Como se não bastasse, cerca de 15 a 20 dias depois da prisão de Lucas, dois sujeitos foram presos dentro do veículo utilizado no crime e um deles, esse sim, era banco. Das mais de 748 mil pessoas encarceradas em cadeias e presídios no Brasil, 66% são como Lucas, negros ou pardos e de periferia. Em 2017, chegou no Brasil o Innocence Project, Projeto Inocência. A organização não governamental é formada por advogados voluntários que prestam consultoria e defesa gratuitamente para pessoas que foram presas e condenadas por algo que não fizeram. O programa começou há 28 anos nos Estados Unidos e já conseguiu absorver mais de 400 pessoas condenadas injustamente. A ideia é que a gente possa ajudar essas pessoas que estão lá, que já têm as suas condenações definitivas e, portanto, na maioria das vezes, elas estão completamente sem esperança de que haja uma reversão dessa condenação e aí que entra o trabalho do nosso projeto. Aqui no Brasil, mais de 1.500 casos já foram analisados e até agora, em quatro deles, foi possível reverter a condenação. O nosso objetivo é poder atuar na vida dos Pedro, João, Marias, Patrícias, que se sentem invisíveis e sem voz dentro do sistema de justiça criminal. A ONG atuou em um processo que chegou ao Superior Tribunal de Justiça. No caso analisado pelos ministros da sexta turma, um homem acusado de participar de assaltos em Santa Catarina foi condenado a mais de cinco anos de prisão depois de ter sido reconhecido por uma foto apresentada pela polícia. Segundo a Defensoria Pública, não havia nenhuma outra prova que o incriminasse. Além disso, as vítimas haviam relatado que o assaltante teria cerca de 1,70 de altura, 25 centímetros a menos do que o suspeito condenado. Mesmo assim, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que seria perfeitamente possível o reconhecimento por foto até quando o acusado não foi preso em flagrante, como no caso. Mas no STJ, o relator do processo, ministro Rogério Esquete Cruz, entendeu que o magistrado pode realizar o ato de reconhecimento formal, desde que observe o procedimento previsto em lei. O que nós dissemos na decisão, que nós assentamos e que determinamos inclusive que todos os secretários de segurança do Brasil inteiro, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, todos os tribunais tomem conhecimento, é que nós passaremos a não aceitar mais esta desconformidade entre o que diz a lei e o que é feito. Ou seja, todos os reconhecimentos que forem feitos sem a observância do que determina o Código de Processo Penal serão considerados nulos, não poderão servir como base para a condenação. A prova por fotografia que não é prevista no Código de Processo Penal, nós não a consideramos mais uma prova válida. Ela não pode mais ser utilizada para condenar alguém. Ela pode, quando muito, servir para, a partir desse reconhecimento fotográfico, levar a polícia a investigar aquela pessoa para ver se obtém outras provas. O caso julgado pelo STJ é semelhante ao do Antônio. Ele conseguiu provar a inocência com a ajuda da ONG, após passar cinco anos na cadeia por uma série de estupros que não cometeu em Fortaleza. Oito mulheres reconheceram ele por meio de uma imagem. E a sua liberdade de ser tirada de você é como matar, é como destruir toda, a não só a mim, a como uma família inteira. A ninguém interessa uma condenação injusta, né? Ninguém quer o inocente preso e que é uma coisa de uma dor inacreditável e que, ao mesmo tempo que está afetando aquela pessoa, a sua família, está deixando de ir atrás de quem, eventualmente, efetivamente, praticou um crime. Há uma frase que diz mais ou menos o seguinte, é preferível absorver um culpado do que condenar o inocente. Porque os danos, não só para a vida daquela pessoa, mas para todos os seus familiares, os danos materiais, psíquicos, né? Enfim, toda uma série de consequências são irreversíveis. Para acabar esse tipo de injustiça no Brasil, tem que acabar o preconceito, né? Não é porque eu sou negro que eu sou bandido, muito pelo contrário. Tem muitos negros aí que são exemplos para a sociedade. De acordo com pesquisa feita pela ONG, 75% das condenações de inocentes são por erros cometidos pelas vítimas e por testemunhas de crimes ao identificar os suspeitos na hora do reconhecimento. O ministro Rogério Schietti Cruz explicou que existem regras previstas no Código de Processo Penal para evitar que isso aconteça. Vamos ouvir mais um trecho. O reconhecimento formal, que é a prova que o Código de Processo Penal trata, no artigo 226, exige algumas providências, alguns requisitos para ser uma prova válida, né? A pessoa tem que ser chamada antes para dizer quais são as características do criminoso ou do suspeito, né? Depois o suspeito é colocado ao lado de várias outras pessoas, de preferência parecidas. E só aí a vítima ou a testemunha faz o reconhecimento indicando aquela pessoa que ela acredita ter sido o autor do crime. E veja no próximo bloco, decisão suspende e despejo de 40 famílias de assentamento rural no Rio de Janeiro. Eu volto em instantes. Vamos conhecer os julgamentos mais recentes do Superior Tribunal de Justiça. O presidente do STJ suspendeu decisão que determinava despejo de 40 famílias de assentamento rural no Rio de Janeiro. O ministro Humberto Martins, presidente do STJ, suspendeu a decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que determinava o despejo de 40 famílias de pequenos produtores rurais ocupantes de uma área na qual foi instalado o projeto de assentamento de desenvolvimento sustentável Oswaldo de Oliveira, próximo a Macaé, no Rio de Janeiro. De acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, o próprio Ministério Público Federal, autor da ação civil pública, não se opôs à criação do assentamento, mas pediu providências, como a realização de levantamento e seleção das famílias interessadas em desenvolver atividades de baixo impacto ambiental no local. O Tribunal Regional, porém, ordenou o despejo das famílias instaladas no assentamento em 90 dias, com o uso de força policial, se necessário, e a apuração de eventuais irregularidades, bem como o retorno do imóvel à empresa expropriada. Ao analisar o pedido de suspensão, no qual o INCRA alegou que o cumprimento da ordem durante a pandemia da Covid-19 colocaria em risco a saúde das famílias do assentamento e as deixaria privadas da única fonte de renda, o ministro afirmou que o Instituto demonstrou que a decisão do Tribunal Regional representa risco de lesão ao interesse público. De acordo com o presidente do STJ, o processo de assentamento parecia transcorrer na legalidade e na observância dos interesses públicos envolvidos, não sendo oportuno alterá-lo neste momento. A decisão da terceira turma foi destaque no Twitter do STJ. Vamos ver aqui no nosso telão. Penhora de bem de família para ressarcimento de crime exige condenação definitiva em ação penal. Vamos entender melhor a decisão na reportagem de Marina Campos. A terceira turma entendeu que quando há execução de sentença penal que condena o réu a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens, a penhora do bem de família só é possível em caso de condenação definitiva na esfera criminal. Para o colegiado, não se admite interpretação extensiva dessa previsão legal. A decisão teve origem em ação indenizatória ajuizada por uma sociedade esportiva e recreativa contra um antigo gestor. O objetivo era a reparação de prejuízos imputados ao ex-dirigente. Em primeiro grau, o réu foi condenado a pagar 10 mil reais em razão da venda de veículo da sociedade e pouco mais de 21 mil de indenização, além dos honorários advocatícios. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e na fase de cumprimento de sentença, o juiz determinou a penhora de um imóvel do ex-gestor. O homem alegou que o imóvel era o seu único bem e local da residência dele, mas no julgamento da impugnação, a penhora foi mantida. O TJ de São Paulo negou o recurso porque, embora tivesse sido decretada a prescrição no processo penal relacionado ao mesmo caso, os elementos do crime permaneciam íntegros e a situação caberia na exceção prevista na Lei nº 8.009, que permite a penhora do bem em sentença penal condenatória. Com isso, o ex-gestor recorreu ao STJ. A relatora ministra Nancy Andrigui ressaltou que, embora o TJ tenha aplicado a exceção à empenhorabilidade com base em fortes elementos presentes no processo, não há como desconsiderar o fato de que não existe nenhuma condenação penal contra o ex-gestor. Por isso, não foi correta a aplicação do dispositivo legal pelo Tribunal de Origem. Modo como o crime é cometido pode justificar a decretação de prisão preventiva. A jurisprudência foi aplicada pelo colegiado ao analisar um caso em que o réu, acusado dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menor, alegou que a prisão preventiva dele era ilegal, já que possuía bons antecedentes e só havia respondido a uma ação penal, na qual foi absolvido. Segundo o processo, o acusado por vingança teria sido responsável pela morte a tiros de um adolescente que denunciou o envolvimento dele com tráfico de drogas. Ao homologar a prisão em flagrante, o juiz considerou haver prova suficiente da materialidade e indícios concretos da autoria do crime. O habeas corpus, impetrado em segunda instância, foi negado. Entre outros fundamentos, o Tribunal de Justiça da Bahia apontou que o réu responde a diversas ações penais. O relator do recurso no STJ, ministro Joel Ilampa Sjornik, observou que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, ficando comprovada pelas instâncias ordinárias a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente. Joel Ilampa Sjornik levou em consideração ainda a possibilidade dele voltar para as atividades criminosas, já que responde a outras ações penais, além daquela que foi absolvido. E no próximo bloco, você vai ver. O ano ainda não terminou e o STJ já alcançou diversas metas estipuladas pelo CNJ. Eu volto já. O STJ teve uma atuação de destaque em 2020 e já alcançou várias metas estipuladas pelo Conselho Nacional de Justiça. Os resultados foram apresentados pelo presidente, ministro Humberto Martins, durante o 14º Encontro Nacional do Poder Judiciário. O 14º Encontro Nacional do Poder Judiciário reuniu pela primeira vez de forma virtual a cúpula da administração judiciária, integrantes da rede de governança colaborativa do Poder Judiciário e servidores das áreas de gestão estratégica e estatística. Durante dois dias, a produtividade dos tribunais superiores foi o principal tema debatido no evento. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, apresentou dados que mostraram um destaque da eficiência do tribunal em 2020, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia e pelo ataque hacker sofrido recentemente pelo STJ. A cada ano, o esforço para o cumprimento das metas estabelecidas tem sido uma constante, com o engajamento dos queridos ministros do STJ, dos nossos servidores e das instituições democráticas e porque assim não destacar da sociedade brasileira. Os dados levantados até outubro deste ano revelaram que o STJ já cumpriu integralmente a meta 1, que previa julgar uma quantidade maior de processos do que os distribuídos no ano corrente, foi cumprida. A meta 4 previa o julgamento de 85% das ações de improbidade administrativa distribuídas até 2018. O índice de cumprimento da meta foi de 104,9%. Outra meta cumprida, a 6, foi a de julgar no mínimo 95% dos recursos oriundos de ações coletivas distribuídos a partir de 2015, atingida em 106,72%. Vamos continuar de mãos dadas a buscar com participação, com agregação, com harmonia, com as orientações estratégicas do Conselho Nacional de Justiça e também das orientações da eminente Corregedora Nacional Maria Tereza. De mãos dadas, vamos trabalhar pelo engrandecimento do poder judiciário brasileiro, dando a nossa parcela de contribuição no STJ e no Conselho da Justiça Federal para cumprir e respaldar os pilares de uma gestão participativa, valorizadora, mas sobretudo engrandecedora do poder judiciário brasileiro. Foram apresentados também os resultados dos demais tribunais superiores que abordaram os temas importantes para o fortalecimento de planejamentos anuais do judiciário, como o combate à corrupção nas instituições públicas e a modernização da justiça, com o sistema 100% digital e o centro de inteligência. E o STJ divulgou também o número de julgamentos durante o regime de trabalho remoto. Como você pode ver aqui no site do tribunal, mais de 494 mil decisões foram proferidas nesse período. Quer mais informações? Acesse a página. E no mês de novembro foi realizado o segundo encontro do presidente do STJ com os cidadãos. Vamos ver como foi. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, recebeu mais uma vez cidadãos no gabinete da presidência para estreitar os laços entre o poder judiciário e a população e, com isso, tornar a justiça ainda mais acessível e efetivar uma gestão mais participativa no tribunal. O programa Fale com o Presidente é a certeza, na verdade, de que o diálogo é o melhor caminho para se comunicar com a cidadania. E esse segundo encontro é a certeza de que o primeiro deu certo. Estamos continuando vindo à sociedade. Eu lembro aqui que as demandas do primeiro encontro foram todas analisadas, encaminhadas e submetidas à comissão que realmente faz o levantamento com relação a esse questionamento. E o projeto tem tido resultados efetivos. Uma das reivindicações do primeiro Fale com o Presidente foi a convocação dos aprovados no concurso do STJ de 2018. E 26 pessoas já foram nomeadas cerca de um mês depois do encontro. Pedro é trabalhador rural e, depois de saber da receptividade e efetividade das primeiras reuniões, veio de Goiás até Brasília para falar com o Presidente. Ele conta que ser recebido fez com que se sentisse respeitado como cidadão e está mais confiante na Justiça. Foi uma experiência seguida de confiança com o Judiciário. Eu tenho certeza que vai ser encaminhado, porque a pessoa do Presidente Humberto Martins, a gente não tem dúvida do que ele fala. E ele me disse que a providência não pode resolver, porque aqui é uma coisa, agora encaminhar alguma coisa pode ser. As pessoas têm chegado ao Tribunal das Cidadanias para serem recebidas pelo Presidente da Corte e também pelos principais gestores e secretários do STJ. O projeto mostra que não deve haver uma distância entre o Judiciário e a população. Quem vem até o STJ tem saído daqui com a certeza de que a Justiça é para todos. Eu achei bem interessante, porque normalmente é uma pessoa que não teríamos acesso de forma alguma. Eu gostei muito do encontro, tá? Nós conversamos a respeito da minha opinião. Ele disse que vai tentar verificar, analisar algumas coisas que eu falei e eu acredito que eu tenho um bom resultado. Na segunda edição do Fale com o Presidente, o ministro Humberto Martins esclareceu dúvidas jurídicas dos participantes, ouviu sugestões trazidas da sociedade para melhorias do Judiciário e também foram tratadas até questões do próprio Tribunal. Um servidor apostou na iniciativa e se inscreveu no programa. Não restringir esse atendimento ao servidor com certeza exponencia esse projeto de falha com o cidadão. A simbiose que existe entre interesse primário e secundário, ela com certeza gera condições maiores do interesse público ser atendido e melhorar a dinâmica de trabalho do Tribunal. No momento em que ele, as ações dele se voltam para o povo, para mostrar o tribunal para o povo, para mostrar a justiça para o povo, para mostrar a população de que ele, presidente de um tribunal superior, do Tribunal da Cidadania, está aberto para falar com todas as pessoas, isso é algo imensurável em matéria de ganhos para a justiça. A próxima edição será no dia 14 de dezembro e para se inscrever é só enviar um e-mail para falecompresidente.just.br. Os selecionados vão receber uma confirmação em até 48 horas antes do encontro. E é isso, o STJ Notícias chega ao fim. A gente volta semana que vem com muita informação sobre tudo o que acontece aqui no Tribunal da Cidadania. E como você viu, nós também estamos nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Eu agradeço a companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta